Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado. Questão de número 1. Os riscos e os perigos. A questão sujeito, os usuários no trânsito, estão relacionados com os veículos, os condutores, vias, ambiente e... Letra A. O comportamento das pessoas. Letra B. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C. As ações governamentais. Letra D. Ao sistema de iluminação pública. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. O comportamento das pessoas. Vamos à próxima questão. Questão 2. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Aumenta a capacidade de frenagem. Letra B. Reduz sua vida útil. Letra C. Aumenta sua vida útil. Letra D. Letra D. Favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Reduz sua vida útil. Letra B. A baixa calibragem dos pneus. Os pneus têm que estar sempre bem calibrados. Senão, vai reduzir sua vida útil. Questão 3. Para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano. O condutor deverá... Letra A. Aproximar-se da margem direita da via. Letra B. Reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Vejam a questão. Letra D. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Letra D. Então, para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano. Letra D. O condutor deverá aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Questão 4. Em rodovia sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. Letra A. À esquerda da pista. Letra B. No acostamento à direita. Letra C. Letra C. No centro da pista, na divisória dos fluxos. Letra D. À direita da pista. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. No acostamento à direita. Vamos à próxima questão. Questão 5. A CNH com foto e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Letra A. Em cópia autenticada por um cartório. Letra B. Em original. Letra C. Junto com a carteira de identidade. Letra D. Em cópia autenticada pelo DETRAN. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Em original. Então, só em original, a CNH com foto e a permissão para dirigir terão validade para a condução de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 6. Os quatro tempos de um motor a combustão, internação. Letra A. Alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C. Admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D. Ignição, escapamento, compressão e alimentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui são os quatro tempos de um motor a combustão interna. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa. Aqui temos a placa. Chama a atenção do motorista para... Letra A. Pista sinuosa, à direita. Letra B. Curva, à direita. Letra C. Pista sinuosa, à esquerda. Letra D. Curva, acentuada, à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Curva, acentuada, à direita. Veja aqui. A placa é uma placa de advertência. E ela está indicando uma curva acentuada para a direita. Acentuada porque forma um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima questão. Questão 8. Alguns equipamentos estão diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança do usuário. Qual tipo de retroviso aumenta o campo de visão do condutor? Letra A. Recôncavo. Letra B. Convexo. Letra C. Reverso. Letra D. Circunferencial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Convexo. Vamos à próxima questão. Questão 9. Ao trafegar em trecho de rodovia, com neblina intensa, o condutor deve. Letra A. Seguir bem de perto um veículo de grande porte, como um caminhão. Letra B. Reduzir a velocidade e, quando possível, estacionar em um local seguro, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Letra C. Acender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade. Letra D. Trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento. Com o pisca-alerta acionado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Reduzir a velocidade e, quando possível, estacionar em um local seguro, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Vamos à próxima questão. Questão 10. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A. De direção e de suspensão. Letra B. De suspensão e de transmissão. Letra C. De transmissão e de direção. Letra D. De frios e de rodagem. Letra A. De direção e de suspensão. Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do Detran. Inscreva-se no canal. É só clicar aqui abaixo na figura Simulado Detran Online e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Tem prioridade de passagem. Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. D. Ambulância em serviço. Questão 2. De que maneira o veículo automotor pode causar a poluição atmosférica? Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Letra B. O veículo automotor não pode causar poluição atmosférica. Letra C. Quando houver mudança de categoria. E letra D. Quando houver mudança de habilitação do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Através da descarga do motor, da evaporação do combustível, emissão de calor, liberação de partículas de borracha, dos pneus, freios, etc. Isso aí é que pode causar a poluição atmosférica. Questão 3. De acordo com a manutenção do veículo, é incorreto afirmar sobre a verificação periódica. Letra A. Óleo do motor deve ser verificado semanalmente. Letra B. Fluído de direção deve ser verificado mensalmente. Letra C. Letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. E a letra D. A bateria deve ser verificada anualmente. Vejam a questão. E a alternativa a ser marcada é a letra C. Fusíveis deve ser verificado semanalmente. Vejam que a questão pede a alternativa incorreta. As outras são corretas. Agora, a letra C está incorreta. Vamos à próxima questão. Questão 4. Nos sinais luminosos de controle de veículos, a luz verde indica. Letra A. Advertência. Letra B. Ordem de parar o veículo. Letra C. Permissão de prosseguir na marcha. Letra D. Trânsito impedido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. A luz verde indica a permissão de prosseguir na marcha. Questão 5. Nas interseções e suas proximidades, o condutor, letra A, poderá efetuar ultrapassagem. Letra B. Poderá estacionar. Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Letra D. Não precisa diminuir a velocidade do veículo. Vejam a questão. Que alternativa correta é a letra? Letra C. Não poderá efetuar ultrapassagem. Nas interseções e suas proximidades. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa determina. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido virar à esquerda. Letra B. Vire à esquerda. Letra C. Proibido virar à direita. E letra D. Vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Vire à direita. A placa é uma placa de obrigação. Manda virar à direita. Vamos à próxima questão. Questão 7. Não é causa da dimensão da aderência do veículo. Letra A. Olhe-o na pista. Letra B. Excesso de velocidade. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Pneus em bom estado de conservação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Pneus em bom estado de conservação. Não. Veja que a questão fala. Não é causa. É causa da diminuição da aderência do veículo. As outras alternativas são causas. Olhe-o na pista. É uma causa. E diminuição. Excesso de velocidade também é uma causa. Pista escorregadia também é uma causa. De aderência do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. Uma vítima de acidente de trânsito está gritando com muita dor. Nessa situação você deve... Letra A. Dar remédio para a dor. Letra B. Fazer massagem no local da dor. Letra C. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Tranquilizá-la enquanto aguarda a chegada do resgate. Questão 9. Andar com o veículo derramando combustível. Letra A não é infração. Letra B é infração gravíssima. Letra C é infração média. Letra D é infração leve. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra. Letra B é infração gravíssima. Sempre que a questão que for passada falar em uma causa que pode acontecer um acidente, a infração é gravíssima. Porque aqui andar com o veículo derramando combustível. Está derramando combustível. Se está derramando combustível, outros veículos que vêm atrás poderá deslizar no combustível e causar um acidente. Também poderá um cigarro, alguém jogar um cigarro e causar um incêndio. Então, sempre que houver uma causa de acidente, o que possa acontecer um acidente pode marcar a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 10. Letra B é a bateria. É que tem a função de armazenar energia. Vamos à próxima questão. Questão 11. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existir pedestres efetuando a travessia? Letra A. Buzinar alertando-os. Letra B. Aguardar que conclua um ato de travessia. Letra C. Iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra D. Piscar os faróis e buzinar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Aguardar que concluam a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica que... Letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B. É proibido o tráfico de veículos com reboque, tipo carretas. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição na placa. E aqui temos a figura de um caminhão. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que no trânsito sinalizado, letra A vai encontrar obras com cascalhos. Letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C. Existe cascalhos molhados na via. Letra D. Existe alagamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que na figura aqui, o espinil está projetando cascalhos para fora e pode causar risco de segurança. Vamos à próxima questão. Questão 14. Em dia de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. 4 segundos. Porque em dias de chuva, em dias de chuva, dobra o tempo. Se fosse em dias normais, dias de sol, seria 2 segundos. Mas como em dias de chuva, e a pista está escorregadia, a distância vai ser maior. A distância, o tempo. Vai ser de 4 segundos. Vai ser dobrado. Bora, próxima questão. Questão 15. Utilizar luva de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após se ocorrer um acidentado. É fundamental para... Letra A, evitar contrair doenças infectocontagiosas. Letra B, evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Letra C, facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D, sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É fundamental para evitar contrair doenças infectocontagiosas. Questão 16. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Letra A. Velocímetro. Letra B. Odômetro. Letra C. Manômetro. Letra D. Contagiros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. B. Odômetro. O odômetro é quem conta a quilometragem percorrida. Tenha cuidado aqui e não confundir com o velocímetro. Velocímetro conta a velocidade instantânea do momento. E já o odômetro conta a quilometragem percorrida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 17. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura. Letra A do motor. Letra B do combustível. Letra C no interior do veículo. Letra D no exterior do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Do motor. É o termômetro. Que indica a temperatura do motor. Questão desútil. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o... Letra A. Tacógrafo. Letra B. Velocímetro. Letra C. Odômetro. Letra D. Manômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Velocímetro. Velocímetro é que indica a velocidade desenvolvida. É do momento. A velocidade desenvolvida... Pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. Banda de rodagem. Carcaça de lonas. Talões e flancos fazem parte do... Letra A. Freio. Letra B. Pneu. Letra C. Roda. Letra D. Motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... Letra D. E a alternativa correta é a letra... É a que estiver respirando com muita dificuldade. Questão 21. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é... Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. No pescoço. Questão 22. Uma vítima está com um cinto de segurança... Inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar... Letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 23. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém. Significa... Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. E letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 24. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos. Letra A. Apenas contribui para a poluição do solo. Letra B. Não agride o meio ambiente. Letra C. Acarreta única e exclusivamente o desgaste do veículo. Letra D. Contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Questão 25. O catalisador, dispositivo de controle de emissão de gases, conectado ao escapamento dos veículos. Objetiva. Letra A. Diminuir o ruído do motor. Letra B. Economizar combustível. Letra C. Diminuir a emissão de gases. Letra D. Aumentar a potência do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Diminuir a emissão de gases. Isso é o catalisador. É um dispositivo de controle de emissões de gases. Questão 26. No caso de poluição sonora, os proprietários de veículos podem reduzi-la. Letra A. Mantendo o silenciador em bom estado. Letra B. Regulando periodicamente o motor. Letra C. Instalando equipamentos não originais. Letra D. Utilizando livremente o dispositivo sonoro dos veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Regulando periodicamente o motor. Questão 27. O Código de Trânsito Brasileiro especifica como poluente do ar. Letra A. Poeira. Letra B. Vapores. Letra C. Gases. Letra D. Gases e vapores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Gases. Cuidado não marcar a letra D. Gases e vapores. Vapores não é poluente do ar. Vamos à próxima questão. Questão 28. Na possibilidade de um choque do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, qual atitude a seguir? Letra A. Mudar de direção sem sinalizar. Letra B. Pisar no freio aos poucos reduzindo a velocidade do veículo. Letra C. Deixa acontecer. Letra D. Acionar o freio de mão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Questão 29. Diante das condições adversas do tempo, de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Letra A. Procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra B. Se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Letra C. Procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Letra D. Reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Veja que essa alternativa é a que você não deve fazer. O condutor, veja aqui, o condutor do veículo não deve fazer. Já procurar um local adequado, sem risco, como um recanto, um posto rodoviário, um posto de gasolina. Isso ele pode fazer e deve fazer. Também, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Também ele pode fazer. Letra D. Reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Também ele deve fazer. Só não pode é procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Vamos à próxima questão. Questão 30. Usar farol alto ou farol baixo, desregulado, ao cruzar com outro veículo, vindo em sentido oposto. Deverá... Letra A. Evitar o fuscamento de outros condutores. Letra B. Desviar faixos de luz que permitem a visualização da sinalização. Letra C. Provocar penumbra. E letra D. Ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Poderá ofuscar a visão dos outros condutores. Questão 1. O condutor que quer ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque, deverá... Letra A. Reduzir a velocidade e aplicar pequenos toques na buzina. Letra B. Reduzir a velocidade e piscar os faróis com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres. Letra C. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vista a viabilizar a segurança dos pedestres. E letra D. Reduzir a velocidade e acionar os faróis. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Reduzir a velocidade ou parar o veículo com vista a viabilizar a segurança dos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 2. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Letra A. Pelo acostamento. Letra B. Letra B. Pela esquerda, retornando a faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Letra C. Pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível e com segurança. E letra D. E letra D pela direita, quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D pela esquerda, retornando a faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança. Isso para fazer a ultrapassagem de outro veículo em movimento. Vamos à próxima questão. Questão 3. O motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo? Letra A. Letra A. Sem usar lentes corretoras. Letra B. Com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C. Sob a influência de álcool. Letra D. Sem possuir documento de habilitação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Então, isso aqui é o motivo para a apreensão do veículo. Quando o condutor for surpreendido dirigindo? Sem possuir documento de habilitação. Questão 4. Nas áreas de transição entre vias urbanas e rurais, requer uma atenção especial do condutor. Assinale qual seria a sua atitude. Letra A. Atravessar essas áreas, cozinando, alertando a todos que você vai passar. Letra B. Acelera seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra. Letra C. Confia no seu veículo e em sua habilidade e faz a passagem de uma via para outra confiante. Letra D. Obedece a sinalização e redobra a atenção quando dá passagem de um tipo de via para outra. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 5. A boa estabilidade de um veículo depende de vários fatores. Um dos cuidados que devemos ter é Letra A. Passar produto para limpar. Letra B. Manter devidamente calibrados os pneus. Letra C. Usar o pneu estepe. Letra D. Fazer rodízio dos pneus dianteiros somente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Manter devidamente calibrados os pneus. Questão 6. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas. Preferencialmente, letra A. Ao centro da faixa de trânsito mais à direita. Letra B. Sobre as calçadas. Letra C. Nas vias de trânsito rápido. Letra D. Na esquerda da faixa, mas à direita da pista de enrolamento. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Ao centro da faixa de trânsito, mas à direita da pista de enrolamento. Vamos à próxima questão. Questão 7. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de... Letra A. Rodovias. Letra B. Trânsito. Letra C. Motorista. Letra D. Vias. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra B. Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 8. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve... Letra A. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Letra B. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Letra C. Reduzir a velocidade, reduzir a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Letra D. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Então, essa é a alternativa correta quando a chuva reduz a velocidade e aderência do veículo. No caso, para aumentar a segurança, em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Questão 9. A posição correta que um condutor deve adotar para conduzir veículos é... Letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Letra B. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas. Letra D. O pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 e 15 minutos. Esta é a posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos. Questão 10. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A. De direção e de suspensão. Letra B. De suspensão e de transmissão. Letra C. De transmissão e de direção. Letra D. De freios e de rodagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. De direção e de suspensão. Quando fala que a estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Então, os sistemas são de direção e de suspensão. Questão 11. Uso de cadeirinhas continua obrigatório para... Letra A. Crianças com até 10 anos. Letra B. Que tenham menos de 1,45 metros. 1,45 metros de altura. Letra C. Alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase de sua infância. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, a questão sobre as cadeirinhas continua obrigatório para crianças com até de 10 anos. Letra D. Que tenham menos de 1,45 metros de altura. Que é 1,45 metros de altura. E a letra C também está correta. Perdão, está correta. Agora, é alternando apenas entre os tamanhos ideais para cada fase da sua infância. Então, todas as alternativas acima estão corretas. Vamos para a próxima questão. Letra D. Questão 12. Comprovação de recal para licenciamento será obrigatório. Letra A. Será a partir de abril de 2021. Letra B. Somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. E letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A será a partir de abril de 2021. Isso para o mês já está valendo. E será obrigatório. E também somente os veículos que comprovarem a participação das campanhas de recal dos fabricantes conseguirão o seu licenciamento. Vamos à próxima questão. Questão 13. O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 autorizará que... Esse novo Código de 2020 é as alterações. É porque vai valer agora em 2021, em abril. Letra A. Orgos municipais de trânsito com CET em São Paulo. Letra B. Estaduais e federais, como a Polícia Rodoviária Federal, também poderão autuar e suspender o direito de dirigir de alguns condutores. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a alternativa A está correta. E a alternativa B também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Os veículos novos terão que sair de fábrica com... Letra A. A luz de rodagem diurna. Farol especial para uso durante o dia. Letra B. A luz de farol alto mudado. Letra C. O farol de luz baixa modificado. Letra D. O espisca-pisca modificado. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A luz de rodagem diurna farol especial para uso durante o dia. Isso aí terão que sair de fábrica os veículos novos. Já com essa mudança. Vamos à próxima questão. Questão 15. A nova lei de trânsito também inclui como... Letra A. Infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. Letra B. Infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas. Letra C. As alternativas A e B estão erradas. Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A. Infração grave. O ato de estacionar sobre ciclovias ou ciclofaixas. É a infração grave. Está correta. E a letra B. Infração gravíssima. A ação de não reduzir a velocidade na hora de ultrapassar ciclistas. Vamos à próxima questão. Questão 16. Assinale a alternativa errada. Os motoristas escolherão receber multas por um... Letra A. Sistema eletrônico. Letra B. Se ele reconhecer a culpa pela infração. Letra C. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 40% de desconto no valor da multa. Letra D. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderão ter 50% de desconto no valor da multa. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa incorreta, que está pedindo a alternativa errada. Letra D. Não apresentando defesa prévia e sem recorrer, poderá ter 50% de desconto no valor da multa. Aqui está errado. O correto é essa alternativa aqui da letra C. Aqui está errado. E também a letra B está correta. Se ele reconhecer a culpa pela infração e a alternativa... A. Sistema eletrônico também está correto. Eles vão receber multas por um sistema eletrônico. Essas três aqui estão corretas. A alternativa incorreta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 17. Artigo... Esse artigo aqui é do CTB. Artigo 10A. Poderá ser convidado a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto. Letra A. Representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Letra B. Somente representantes do CONTRAN. Letra D. Representantes do CONTRAN e do CENTRAN. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Vamos à próxima questão. Questão 18. O CONTRAN poderá dispor sobre o uso de... Letra A. Sinalização horizontal ou vertical. Letra B. Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito. A letra C. As alternativas A e B se completam. E a letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. As alternativas A e B se completam. Significa que a alternativa A está correta. Sinalização horizontal ou vertical. E se completa com a B. Que utilize técnicas de estímulos comportamentais para redução de acidentes de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 19. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por... Letra A. Representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União. Letra B. Ou dos ministérios representados no CONTRAN. Conforme definido no ato de criação de cada câmara temática. Letra C. As alternativas A e B estão erradas. Letra D. As alternativas. A e B se completam. Aqui é uma letra S. As alternativas A e B se completam. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. As alternativas A e B se completam. Então, a alternativa A está correta. E se completa com a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Questão 20. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos... Letra A. Todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Letra B. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Letra C. As alternativas A e B se completam. E a letra D. As alternativas A e B estão erradas. E a alternativa correta é a letra C. As alternativas A e B se completam. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados. Indicando a proximidade dos veículos. Neste caso, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda. Indo para a direita da via e parando, se necessário. Então, essas duas aqui se completam. Questão 21. Dentro da placa, aqui temos a placa. É a placa R6C. Você entende que... Letra A. Pode estacionar seu veículo no trecho regulamentado. Letra B. É proibida a circulação de veículos especiais. Letra C. É proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição, podendo ocorrer paradas breves. Letra D. É proibido parar e estacionar, ainda que para a operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. É proibido parar e estacionar, ainda que para a operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Veja que é proibido duas vezes, tanto parar como estacionar. Veja que tem duas proibições aqui, ó. Uma, né? Duas, formando um X aqui. Então, é a letra D. Para ir e estacionar. É proibido. Ainda que para a operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante da placa, aqui temos a placa, R8, você entende que é... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Letra B. Proibido a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C. Proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. Letra D. Proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Veja que aqui é a faixa. Essa linha vertical. E está sendo proibido mudar de faixa de trânsito. Poderia também continuar aqui a letra A. Da esquerda para a direita. Mas parou aqui. Mesmo assim é a alternativa correta. Questão 23. Diante da placa, aqui temos a placa. É a placa A38. Você entende que só pode, só passam veículos com letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. Letra B. Altura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite máximo indicado na placa. E letra D. Largura até o limite mínimo indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. No caso, 3 metros. É o limite máximo. E largura, quando tiver essas duas setinhas na horizontal, ela está se falando de largura. Se tivesse aqui na vertical, está falando de altura. Vamos à próxima questão. Questão 24. Diante da placa, aqui temos a placa A40. Você entende que existe letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos de tração animal. Letra C. Uma barreira com passagem liberada apenas para pedestre. E letra D. Um bloqueio de pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Você entende, vendo essa placa, que existe adiante um cruzamento rodoforroviário em nível com barreira. Quando falar em nível, sempre lembre que ferroviário tem uma linha de trem aí, uma linha de bonde. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa, A41. Você entende que existe um cruzamento. Letra D. Com linha de bonde. Letra B. Em X. Letra C. Com barreira. Letra D. Com linha férrea. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Com linha férrea. Sempre aparece... Um cruzamento que vai cruzar uma linha de férrea, linha de trem. Essas linhas, sempre chamam linhas férrea. E essa placa se chama-se cruz de Santo André. Forma um X aqui, mas também forma... Olhando de lado aqui, formam também uma cruz. Então chama-se popularmente como cruz de Santo André. Vamos à próxima questão. Questão 26. Não é equipamento obrigatório de um veículo. Letra A. Para-choque dianteiro. Letra B. Espelho retrovisor interno. Letra C. Freio de estacionamento. Letra D. Pala interna de proteção contra o sol para o passageiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. É a letra D. Pala interna de proteção contra o sol para o passageiro. Se fosse aqui para o condutor, estava certo. Mas aqui está falando para o passageiro. Então está errado. E a pergunta é não. É equipamento obrigatório. Veja que tem um não. De um veículo. Não precisa pala interna de proteção contra o sol para o passageiro. Vamos à próxima questão. Questão 27. Os para-choques dianteiro e traseiro dos veículos são equipamentos. Letra A. Opcionais que as fábricas colocam para que o veículo fique com melhor aparência. Letra B. Obrigatórios cuja falta constitui infração grave passível de multa e retenção do veículo para regularização. Letra C. De segurança do veículo sem obrigatoriedade de uso. E letra D. Obrigatórios cuja falta acarreta apenas a advertência verbal ao condutor do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Obrigatórios cuja falta constitui infração grave. Veja que é uma infração grave passível de multa e retenção do veículo para regularização. É os para-choques. Tanto o dianteiro como o traseiro. Vamos à próxima questão. Questão 28. Os limpadores de para-brisa são equipamentos. Letra A. Destinado a melhorar a estética do veículo. Letra B. Operacionais para melhorar a estabilidade do veículo. Letra C. Acessórios cuja falta acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Letra B. Obrigatórios cuja falta ou não uso acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Alternativa correta é a letra. Letra D. Os limpadores de para-brisa. Lembre-se que são os limpadores de para-brisa. Eles são equipamentos obrigatórios cuja falta ou não uso acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Veja, mesmo que esteja no carro, mas se não usar o para-brisa, o limpador, se o motorista, o condutor não usar, também acarreta pena de multa e retenção do veículo. Ele tem que ter e tem que usar. Vamos à próxima questão. Questão 29. A falta de lanternas indicadoras de direção dianteiras de co-âmbar e traseiras de co-âmbar. Ou vermelha. É infração. Letra A. Punível com advertência verbal somente se o veículo estiver circulando na estrada. Letra B. Punível somente com multa. Letra C. Punível com multa e retenção do veículo para regularização. Letra D. Letra D. Não punível com multa, pois o condutor não é culpado. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Punível com multa. Veja que, além da multa, tem a retenção do veículo para regularização. Vamos à próxima questão. Questão 30. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa a qual fica sujeito um condutor ao cometer uma infração? Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da carteira nacional de habilitação. Letra D. Apreensão e inutilização da carteira nacional de habilitação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Apreensão e inutilização da carteira nacional de habilitação. Isso aqui é a alternativa que não... Veja aqui a pergunta. Qual a alternativa que não corresponde a uma medida administrativa? Nessa questão aqui, eu vou passar uma dica. Que sempre que aparecia uma pergunta, uma questão falando sobre medida administrativa, vocês lembrem-se que toda medida administrativa começa com R. Veja aqui, retenção com R. Remoção com R. Recolhimento com R. Veja, sempre está começando com R. Agora, como toda regra tem exceção, existe uma medida administrativa que não começa com R, que é o transbordo de carga. Lembrem disso aí. É uma medida administrativa. Transbordo de carga. E não começa com R. Mas aqui, está falando aqui qual a alternativa que não corresponde à medida administrativa. Então, a que não corresponde é essa aqui. Apreensão e inutilização da carteira nacional de habilitação. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado.